Mais uma apaixonadinha, pra galera curtir, pra quem ama, pra você, é a Luísa e o Sam, ao vivo, Ventura Estúdio, é o estúdio móvel da galera, Elayne, tamo junto, Freitas Mídia Digital. Afonso CBS Se eu pedir licença, você sai devagarinho do meu coração, que é pra não machucar, que ainda tenho esperanças de amar outra vez, não vai ser fácil te esquecer, eu sei, mas sei também que posso arrumar, alguém pra reparar, os estragos que você me fez. Vai dar trabalho pra voltar, tenho certeza, vai fazer novena aqui no meu portão, mas se me chamar, como é que fala? Eu vou correr o risco de não mais te ver, gostar de outra pessoa pra te esquecer, eu vou achar alguém que não é nem um peso, e você? Não queira que eu te esqueça, se um dia você sair da minha cabeça, vai dar trabalho pra voltar, tenho certeza, vai fazer novena aqui no meu portão, mas se me chamar. Não queira que eu te esqueça, se um dia você sair da minha cabeça, vai dar trabalho pra voltar, tenho certeza, vai fazer novena aqui no meu portão, mas se me chamar. Não queira que eu te esqueça, se um dia você sair da minha cabeça, vai dar trabalho pra voltar, tenho certeza, vai fazer novena aqui no meu portão, mas se me chamar, como é que fala? Não queira que eu te esqueça, se um dia você sair da minha cabeça, vai dar trabalho pra voltar, tenho certeza, vai fazer novena aqui no meu portão, mas se me chamar. Alô minha galera massa da Solane FM, na minha paraíba, alô Samara Santos, forte abraço, tamo junto. E vem comigo, vem, vem nesse romantismo, vem com a Luísa Santos, ao vivo! Afonso C.B.S. Como vou fazer depois, se você disser adeus, pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus. Pra tentar curar toda essa dor, quando eu sentir saudade, arranco do meu peito o coração, se isso for verdade. Como vou fazer depois, pra me dividir em dois, ficar com o meu corpo, mas o pensamento em você. Coração, diz pra mim, onde vai, fique aqui. Quando toco em você, tudo é só felicidade, por você eu choro, eu morro de saudade. Nessa história de amor, não vai ter desilusão, te juro dou a minha vida por essa paixão. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, me afogar os teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, me afogar os teus beijos, matar a minha vontade. Quando toco em você, tudo é só felicidade. Por você, tudo é só felicidade, me afogar os teus beijos, me afogar os teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, me afogar os teus beijos, nos teus beijos. Não é porque você a conheceu na fala, que ela não merece ganhar seu valor, não é porque caiu na sua cantada, toda mulher precisa de amor. Afonso C.B.S. Não é porque levou ela pra cama na primeira noite, que a conheceu, ela só tava carente, com seu jeito indocente, foi por isso que ela se envolveu. Toda mulher precisa de um amor, toda mulher precisa dar amor, toda mulher precisa de um amor, de amor. Pra se completar, pra valer a pena, pra se namorar, pra curtir o cinema, andar de mãos dadas com você, ser beijada pra todo mundo saber. Que ela tem seu par, pra dividir a cama, ela sonha em casar com alguém que lhe ama, e esse cara pode ser você, e esse cara pode ser você. Não é porque você a conheceu na fala, que ela não merece ganhar seu valor, não é porque caiu na sua cantada, toda mulher precisa de amor. Não é porque levou ela pra cama na primeira noite, que a conheceu, ela só tava carente, com seu jeito indocente, foi por isso que ela se envolveu. Toda mulher precisa de um amor, toda mulher precisa dar amor, toda mulher precisa de um amor, de amor. Pra se completar, pra valer a pena, pra se namorar, pra curtir o cinema, andar de mãos dadas com você, ser beijada pra todo mundo saber. Que ela tem seu par, pra dividir a cama, ela sonha em casar com alguém que lhe ama, e esse cara pode ser você, e esse cara pode ser você. Olha aqui pra se completar, pra valer a pena, pra se namorar, pra curtir o cinema, andar de mãos dadas com você, ser beijada pra todo mundo saber. Que ela tem seu par, pra dividir a cama, ela sonha em casar com alguém que lhe ama, e esse cara pode ser você, e esse cara pode ser você. Afonso Cidies Vem de Sam, e vem de Alonso Sam, Raul Vivo, Raul meu parceiro Afonso Cidês, de Maracanãú, Ceará, meu parceiro Gustavo Cidês de São Tomé, Bahia. Alô minha amiga, Iris Dantas, cheiro pra você, viu? Afonso Cidês Viajamos, curtimos, era tudo pra nós, em bares e baladas, ouvi a tua voz, intensamente. Você tá diferente, agora tudo mudou, viajamos, curtimos, era tudo pra nós, em bares e baladas, ouvi a tua voz, intensamente. Você tá diferente, você tá diferente, agora tudo mudou, sei lá, esse ciúme excessivo não dá pra entender, a senha do celular descobriu para ver, e os nossos planos estão ficando pra trás. Você tá dando espaço pra eu amar outra pessoa, sufoca o sentimento, não dá pra ficar de boa, vê se para pra pensar. Vê se para pra pensar, esqueça a senha do celular. Afonso Cidês Viajamos, curtimos, era tudo pra nós, em bares e baladas, ouvi a tua voz, intensamente. Você tá diferente, agora tudo mudou, viajamos, curtimos, era tudo pra nós, em bares e baladas, ouvi a tua voz, intensamente. Você tá diferente, agora tudo mudou, e sei lá, esse ciúme excessivo não dá pra entender, a senha do celular descobriu para ver, e os nossos planos. Vê se para pra pensar, esqueça a senha do celular. Vê se para pensar, esqueça a senha do celular. E vem do sam, vem do sam, aluí no sam, escute e decora esse nome, viu? Tá suriga! Afonso Cidês Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era proibido 24 horas tá dentro do meu ser Tudo que eu faço é pensando em você Se está sozinho ou se já tem outra vez Se eu não é ciumento, tanto faz, eu sou também Não vou jogar terra em namoro de ninguém Mas nesse prejuízo não quero ficar também E aí, vai terminar Fica comigo e mande o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, louquinho pra te amar E aí, vai terminar Fica comigo e mande o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, louquinho pra te amar Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era proibido 24 horas tá dentro do meu ser Tudo que eu faço é pensando em você Se está sozinho ou se já tem outra vez Se eu não é ciumento, tanto faz, eu sou também Não vou jogar terra em namoro de ninguém Mas nesse prejuízo eu não quero ficar também E aí, vai terminar Fica comigo e mande o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, louquinho pra te amar Eu disse E aí, vai terminar E aí, vai terminar Fica comigo e mande o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, louquinho pra te amar É pra curtir Se mete ser feliz, hein Seu paredão no barzinho Vamos dançar, vamos dançar E aí, vai E aí, vai Aloysio, sã Já decorou? Já decorou? Ha, ha, ha E aí, vai E aí, vai E aí Legenda Adriana Zanotto